Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei Chegando com mais um vídeo pra vocês A Expresso Brasileiro, a 1001 e a Itamaraty Tem pedidos atendidos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres Teve movimentação, hein? Logo após a vinheta, eu trago pra vocês todas as informações com todos os detalhes Fica aí, eu volto já, solta a vinheta Meu amigo, minha amiga, é um prazer imenso ter você aqui conosco no canal Pronto, falei com o Luciano Gomes Você gosta de ônibus? Pois então você está no lugar certo Aqui a gente fala de todos os ônibus Vamos aqui para a matéria Pois é, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT Através de decisões publicadas na edição de quinta-feira, no caso ontem No Diário Oficial da União Atendeu pedidos das empresas Expresso Brasileiro Autoviação 1001 e a Expresso Itamaraty Para a implantação e supressão de linhas e sessões Na decisão SUPAS 834, de 30 de agosto de 2022 A agência atendeu o pedido da Expresso Brasileiro Transportes Para modificar a prestação de serviço conforme Vamos descrever agora para você Suprimir as linhas entre Nanuque, Minas Gerais, Canavieiras, na Bahia Prefixo 06-005-60 E Nanuque, Minas Gerais, Eunápolis, Bahia Prefixo 06-0006-60 E implantar a linha Nanuque, Minas Gerais, Canavieiras, Bahia Prefixo 06-005-60 Com as seguintes sessões Nanuque, Minas Gerais, para Medeiros Neto, Bahia Teixeira de Freitas, Bahia Itamaraju, Bahia Eunápolis, Bahia Itajimirim, Bahia E Camassã, Bahia E de Serra dos Aimorés, Minas Gerais, para Medeiros Neto, Bahia Teixeira de Freitas, Bahia Itamaraju, Bahia E Eunápolis, Bahia Implantar a linha Nanuque, Minas Gerais, Eunápolis, Bahia Prefixo 06-0006-60 Com as seguintes sessões Nanuque, Minas Gerais, para Lagedão, Medeiros Neto Teixeira de Freitas, Itamaraju Itabela Ambas, na Bahia E Serra dos Aimorés, Minas Gerais Para Lagedão Teixeira de Freitas E Itamaraju, na Bahia Na mesma decisão A ANTT Autorizou a operação simultânea Das linhas interestaduais Nanuque, Minas Gerais Canavieiras, Bahia Prefixo 06-005-60 E Nanuque, Minas Gerais E Eunápolis, Bahia Prefixo 06-0006-60 No trecho Nanuque, Eunápolis Na decisão SUPAS 835, de 30 de agosto de 2022 A agência atendeu o pedido da autoviação 1001 Para modificar a prestação de serviço com a implantação da linha São Paulo Duque de Caxias Prefixo 08-0352-00 Com as sessões de São Paulo para Nova Iguaçu e São João do Meriti, Rio de Janeiro Na decisão SUPAS 836, de 30 de agosto de 2022 A agência não atendeu o pedido da aviação Novo Horizonte De transferência de mercado para a empresa Expresso Maia Na decisão SUPAS 837, de 30 de agosto de 2022 A agência atendeu o pedido da Expresso Itamaraty Para modificar a prestação de serviço com a supressão da linha Vila Rica, Mato Grosso, São José do Rio Preto Prefixo 11-0052-00 Na decisão SUPAS 839, de 30 de agosto de 2022 A ANTT não atendeu o pedido da Parintins Transportes e Turismo De transferência de mercado para 061 Transporte e Turismo Meu amigo, minha amiga, por hoje é só Muito obrigado a todos, muita paz, muita luz A gente se vê por aqui Tchau, pessoal E eu queria dar um recadinho para você O canal Pronto Falei acabou de ganhar Esse super presente Que está aparecendo aqui na tela Sim, um Playstation 5 Só que eu não gosto de videogame Nunca gostei na minha vida O que nós vamos fazer? Nós vamos rifar esse videogame Cada bilhete que você comprar Custa R$10 Se você comprar 3 bilhetes Vai sair por R$22 Se você comprar 5 bilhetes 5 bilhetes R$40 O sorteio vai ser feito Ou seja, se você é inscrito De um dos canais Você pode participar da Rifa Mesmo se você não é inscrito Você pode participar Só de você estar participando E ajudando quem precisa Olha, com certeza Deus vai dar para você Em dobro Um abraço a todos E boa sorte Um abraço a todos Um abraço a todos